Jovem Pan. São mulheres de todo o Bela Arte. Não é difícil fazer, né? Não é? É muita prática, né? Muito bem, muito bem. Seja bem-vindo a esse programa. Ele gosta das brincadeiras e discussões, Amanda. Brincadeiras. Exatamente. Programa cheio de brincadeirinhas. Programa alegre e faceiro. Serelete. Caio, seja bem-vindo de Osasco, São Paulo, nosso Robert de hoje. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Esse é o famoso 16 sonelar. Vou falar a mensagem hoje. Pode, Emílio? Não, Gabiru. Mas, Gabiru, é ruim disso. Gabiru não tem moda. Não, Gabiru tá comigo. O Bola está muito preocupante. Por quê? Por quê? Por quê, Emílio? Por quê? O que aconteceu? O Bola está com, talvez, uma costela espatifada. Ai, que horror. Sério mesmo? Exatamente. É um imenso. Ele pode tirar e ficar magrinho. Isso tá num médico. Você não falou isso. É isso. Pode tirar a costela. A Gabiru até tirou duas pra ficar com a cintura fina. Esse aí, tá bom, né? Pois não, Gabiru. Vamos lá. Ter esperança é sonhar acordado. É isso que você separou? Não, imposta a volta. Que imposta. Ter esperança é sonhar acordado. Boa, Gabiru. A minha era melhor. Tem esperança é convida. Quem você convidou? Gouve. Conte, bom dia. Emílio, tudo bem? Gouve também não venho. Hoje teremos uma mulher maravilhosa aqui, Emílio. Uma mulher chupetinha. Cadê lá? Hoje aqui no Pânico. Eita. A capa da revista Sexo Especial. Goiana, dançarina, cantora, formada em jornalismo. É nossa. Cuidado, hein, Amanda. Não vou humilhar a pessoa. Cleo Cadillac. E no segundo bloco, pode ter a participação do... Te avisaram? Não. Então vou te avisar agora, você vai ficar feliz. Nossa. Ó a minha voz. Você gostou? Fala. Fala agora. Essa voz, né? A voz bonita. Acordou agora. O Cason, jogador do Palmeiras. O Cason? É um... A gente vai fazer um mix. Sim. Sim. Você só pode estar brincando comigo. Você acha ruim? Não. Claro, pô. Não foi avisado. O Cason, o dia que era pra ele vir, ele que venha no dia marcado. Tem a participação do Cason. Conta a piada aí, por favor. Eu tô hoje tão mal-humorada. Eu não quero o Cason hoje. O cara era pra vir na segunda. Não veio, pô. Aí quem vem, eu sei que ele quer. Você ficou mal-humorado com isso? Vai, vamos. Sua piadinha, vai. Você tá brava, hein, rapaz. Eu não gosto de ver você nervoso. Vamos lá. Vai, segue o bar. O rapaz, o rapaz, situação desagradável, você tem que contar uma piada. Vai, Zucco. O rapaz é o seguinte. Você tem que me fazer sorrir agora. Você vai trazer o cara que tá dando cano toda semana, meu. Manda esse que, Risson. É um inferno. Eu vou tirar um sorriso do seu. Você vai gostar. É um mix. Tá duas semanas trazendo esse cara, esse cara dando furo na gente. Agora vai trazer o que, Risson? Vai dormir. Manda o pastor dormir. Você, o pastor, o que é isso? Vai pro inferno. Meu nome é Geraldo. José Geraldo Ferreira. Quer dizer, eu quero cantar essa pra galera. Raul, Guida. Eu vi as pedras. Eu vi a estrela de Davi entrar no céu. E aquele que tiver que eu tô mentindo. Eu tiro o meu chapéu. É por isso que eu vou pânico da pátria. Jovem Fã. Vim para, hemorróida. Aê, camarada, aqui é o Bola. Jovem Fã. É a rádio campeã de audiência no público jovem. Aê, Jovem Fã. Aê, Jovem Fã. Jovem Fã. Aê, 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 Jovem Fã. Nevou no interior de São Paulo. Acho chique, acho Europa. Aê, Jovem Fã. Aê, Jovem Fã. Aê, Jovem Fã. Aê, Jovem Fã. A natureza respondendo ao abuso dos homens. Aê, Jovem Fã. Jovem Fã. Estou aqui no Twitter, sem a agilidade do Bola, mas cê pode mandar as perguntas aqui também para o Twitter que é Programa Pânico. Nós estamos lá com um... Ah, o Alfinete tá com o Twitter agora. O Alfinete tá, eu dei a senha para o Alfinete. Não, mas ele tem o dele também. Pessoal. Ah, ele tem o dele pessoal. Muito bom. Eu vou fazer o meu. Então é o seguinte, pode mandar a sua pergunta porque, senhoras e senhores, hoje, aqui neste programa, ela, que é capa da revista Sexy Especial, 26 anos, goiana, dançarina, cantora, formada em jornalista, Cleo Cadillac. Sou louca! Por que tão loira, Vanusa? Olá, Cleo, tudo bem, bebê? Olá, tudo bom? Tudo bacana. Cleo Cadillac é por quê? É por, 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 é, da sua... Parentesco. Parentesco com Rita? Cleo é meu nome, Cadillac é o seu carro. Casa é um carro? Cadillac é de Rita Cadillac? Isso. Ou você é o quê de Rita Cadillac? Sou afiliada. 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 Que honra. Não é filha. Afiliada. Nem sobrinha. Não. É afiliada. Nem grau de parentesco de sangue. Não tem parentesco nenhum. Você usou o nome dela só pra dar um grau. Não tinha um talento. É, dá um talento. Pra dar um talento na coisa. Entra aí, Júnior, pode entrar. Então foi essa que é a jogada de marketing pra dar um pega. Ou não? É só afiliada dela, então não tem um porquê não usar o nome. Mas ela matizou. Ela me matizou. Ela me matizou quando tinha dois anos. Na igreja e tudo. Foi de Crisma. Isso, não vi, mas dizem que foi. Tava bem novinha. Sério, é uma batizada de batismo. Porque tem vários afiliados. Tem madrinha de Crisma. Você tem madrinha? Tem. Você fez Crisma? Não, mas com dois anos não tinha como ser madrinha de Crisma, né? Fiz tudo. Fiz tudo bonitinho. Primeira comunhão. Toda a Eucaristia. Eucaristia. Chama Eucaristia, não é essa? É, Eucaristia. A Pequese. Milaço. Fez tudo bonitinho. Será? Muito bem. E Cléo, e você peladona, bonitona, você fez jornalismo? Isso. Tá vendo? Você fez onde jornalismo? Em Curitiba. Em Curitiba. Mas você nasceu em Goiânia? Nasci em Goiânia. Aí foi batizada lá pela madrinha. E por que que você foi pra Curitiba? Tinha um amigo meu lá, então foi mais fácil. Fiz vejo por lá e passei lá e fui pra lá. Amigo ou namoro? É, mais ou menos. E Cléo, você fez que universidade de jornalismo? Do Iti, do Paraná. E não seguiu a carreira por quê? Ah, eu trabalhei um pouco, mas preferi agora seguir outra carreira. Você já era peituda assim, quando você fazia a faculdade? Já. E você trabalhou, você chegou a trabalhar em algum jornal? Trabalhei. Que jornal você trabalhou? Não, eu trabalhei na assessoria de imprensa de um político. Ah, tá. Você é assessora de imprensa. Isso. Muito bem, muito bem. E aí, você dança funk? Tem aqui umas... Não é isso? É no funk também ou não? Ah, dança de tudo um pouquinho. Ah, é mesmo? De tudo um pouquinho, Cléo? Conte um pouquinho pra gente, por favor. Conte um pouquinho pra gente. Quem tem que render no primeiro bloco? O que que é? Ela tem que render no primeiro bloco. Primeiro bloco é fundamental. É fundamental que você... É fundamental. Se venda, amiga. Aí você foi. Não, então, porque funk é do Rio. Ah, não sei. Acho que de todo lugar, né? Tá, mas você tava em... Você tá com medo? Medo de quê? Não, não sei. Você tá meio... Você é um pouco nervosa. Você não fala muito. Falo, né? Ela é super nervosa. Você sabe que eu acompanhei o TV Fama. Eu já vou começar, então, pra esquentar tudo. Um hambúrguinho na chapa. Tudo bem? Tudo. Você tava acompanhando o TV Fama com a Fofó? Porra, você não tinha mais o que fazer. Eu sempre acompanho. É, Fofó, a gente vai assistir o TV Fama. E eu tenho hambúrguinho na chapa? Você já tem uma discórdia, né? Com a... Com a Gretchen, com a filha da Gretchen. Sim. Filha? A Tami? Tami. Não, não é filha. É sobrinha também. A Marquinhos. A Carol Miranda. A Carol Miranda. Você falou que ela é gorda. Falou que ela é sem graça. Eu não falei que ela é gorda. Eu vi na entrevista, menina. Você não vem mentir pra ver no começo do bordo. Eu falei que ela é pesada, que ela tava em cima de mim. Isso é o quê? Que ela é gorda. Pesada. Encontrei. Você chegou e falou por trás dela. Eles fizeram uma enquete. Fizeram ela contra a Carol Miranda. Não, mas não vamos fazer. Não vamos semear a discurso. Não, eu só quero fazer. Viva João Clépe. 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 Não é super pop. Não, você não vai fazer super pop. É uma hambúrguinha na chapa. Não, não tem a porra. Não, tem tanto fazer rende. Vou render esse bloco. Mas eu não quero. Ela vai se soltar. Não é briga. É briga. É sinceridade. A gente quer extrair o melhor de você. O melhor do meu é briga? Não, não. Então tá. Então isso aqui é uma outra pergunta? Você não quer isso? Não é, é porque eu quero entender. Você quer saber quem é ela. Antes de tudo. Antes de tudo. Então tá. Antes das brigas. Então vamos ver se você consegue, porque tá difícil. Não, não é que tá difícil. Relaxa, como se fosse a primeira entrevista de emprego. O Emílio é legal, ele quer ser o bem. O Emílio quer ser o bem. Você tem que se soltar, entra aqui. É um barzinho radiofônico. É só você falar o que você tem vontade, o que você gosta, o que te dá tesão, o que te excita. Depois a gente vai conduzindo com mais... Quer o gelo no peito pra relaxar? Então, ó, aqui tá aqui na revista. Afilhada, afilhada. Quer um sinal? É o Martini Bianco? Quer um sinal? Tronze Martins. E o Bonitão, olha. Fala aí, meu. É só da risada, o Eule. O Alexandre Pires. Ó o que fala aqui, ó. Afilhada de Rita Cadillac acelera na pista com o Popozão nota dez. E o funk. Mulher BBB. Então. Assina, por favor. Por favor, fala quem fez esse texto. Não, então. José Luiz Felipe Mazor. O pessoal faz jornalismo pra fazer isso. Muito bem. Então, eu não entendi esse negócio. Por quê? Porque Curitiba. Curitiba não tem muito funk. É. Ou tem? Eu sou de Goiânia. Sim. Eu sei. Mas Goiânia. Goiânia, Goiânia. Goiânia é beleza. Tá lá. Goiânia é beleza. Goiânia, beleza. Goiânia é country, é. É claro, né? Goiânia é... Leandro Leonardo. Não é Leandro Leonardo? Você também é alegre. É Domini. Goiânia. É Domini. É Domini. Goiânia. Aí você foi onde? Curitiba. Curitiba fez jornalismo. Isso. Você tava contando. Aí funk. Rio de Janeiro? Não. 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 Porra aí, eu... Tá fazendo pegadinha geográfica. A gente quer relacionar. Por quê? Normalmente. Culturalmente. Normalmente. Sociologicamente. Se você for pensar bem, as meninas do funk. Mas você quer cantar, o funk tem que morar no Rio, tem que ser do Rio? Não. Não. De jeito nenhum. Por que você se interessou? Por quê? Normalmente. Ah, sempre gostei, sempre popozuda. Não tem que... É do funk. Rebolar. Então... Isso é negócio de rebolar. Também. Voluptuoso. Ah, entendi. Entendi. Mas, então quer dizer, porque a Rita Cadillac cantava aquelas músicas dela lá. É bom para o moral. É bom para o... Não tem nada a ver com funk. É bom para o... Você canta também ou não? Eu também. Ah, ela canta. Ela canta. A voz é parecida com a da Rita Cadillac. Cadê o CD? Cadê eu, Ler? Eu, Ler? Você conhece o Eu, Ler? Você tem que se agitar. Oi, Eu, Ler. Oi, Eu, Ler. Oi, Eu, Ler. Oi, Eu, Ler. Só um momentinho, Emílio. Você tem que se agitar. É o figurinista da Rita. Você tem que agitar. Oi, Eu, Ler. Você faz o que, Eu, Ler? Você é assessor? Pode falar no microfone. Muito bem. Ela tá pegando o CD aqui na bolsa. Oi? Não deram um pra ele, cara. Não deram o CD pra você? Essa Cleo Cadillac também? Essa falta de preparo. O que que é isso? Olha, é um pendrive. É um pendrive. Pendrive. É, Gabiru. Sique, hein? Eu não tenho essa tecnologia aqui. Então, esse é de oito gigas, eu sei, por aí. Ah, nossa. Você pode copiar isso pra mim, Gabiru? Dois minutinhos, não vou apagar. É, cuidado que ele apaga. Ele apaga as coisas. Ele apagou o iPod da menina aqui. Foi. Doze minutos. Mas eu não vou apagar. Pode apagar. Ah, então você, Cleo, você tem um disco. Não um disco todo, né? Tô começando agora. Sim, tem uma música. É single. Você faz apresentações também. E agora com você, Cleo Cadillac, aí você vai dançar. Ah, muito bem. Agora eu já estou entendendo melhor. E você continua habitando Curitola? Não, nunca mais voltei. Goiânia. Goiânia. Você tá morando em Goiânia? Eu decidi em Goiânia. Tô morando aqui agora. São Paulo. São Paulo. Num flat em Moema, é isso? Não, meu amor. Moro na Barra Funda. Metrô, pertinho? Um pouquinho. Dá pra fazer mal direção. No Space. Muito bem. Quando você vai no metrô, as pessoas encostam você? Eu não fui ainda. Você nunca andou de metrô? Não. Eu vou levar você. Você vai ver como é gostoso. Goiânia não tem, né? Goiânia não tem metrô. Então, eu nunca andei. Eu vou levar você a andar de metrô. É uma delícia. Ah, imagina. É muito gostoso. Sério, é sério. Agora tem uso com ar-condicionado. Isso, tem metrô. É muito legal. Que legal. Vai em seis horas, Emílio. A linha da Sé até a Bresta são os corintiosos mais bonitos que tem. O passeio é o trem do Mário Covas, o trem espanhol do Mário Covas. Tem música clássica. Vem de Carapicuíba. Ele vai de Carapicuíba até a casa do couve. É. Dá pra ir pra lá numa boa. Mas as perguntas poderão ser feitas, você não está nervosa. Já está à vontade? Não. Você está à vontade. Pô. Tranquila. Você é assim mesmo? Sou. Ela é brava, Emílio. Mulher que anda muito com o gay fica arisca. Não, é arisca. Ela é arisca. Mulher que anda muito com o gay fica arisca. Ela é desconfiada. É. Ela é desconfiada. Ela é desconfiada. Eu não sei. Sabe, aqui tem uns perguntas aqui. Aqui no Pânico? É. E o horário acho que não pede muito, né? E meus priminhos estão tudo ouvindo, então... Porra, imagina se eu mostrasse uma revista com os priminhos. Se as perguntas... Essa com a taça. O Spaz e o Damião virou só pra lá. Não, tem uma cantaça aqui que é um espetáculo. Não, mas revista já não vem, né? Graças a Deus. Não é ouvir. É, verdade. Cê que pensa, cê precisa ter que levar na escola, coleca. Cê tem priminho que idade? Tenho de cinco, seis, sete. E eles são fãs de vocês? Não. Cês ensinam as musiquinhas? Tenho dois sobrinhos. Muito bem, muito bem. Olha a foto do sofá, Emílio. Dona... Não, espetacular. As fotos... Olha essa aqui, ó. Eu sei, pô. Eu tô vendo. Deixa eu ver isso. Eu tô vendo. Ai, que nojo. Eu tô vendo. Sensacional. Dona Amanda, você tem alguma pergunta para a querida Cleo? Eu tenho uma pergunta. Eu não gosto. Cleo, oi. Eu vi umas fotos suas. Ah, sensacional. Você, de topless, em plena Praia de Santos. Que avulcidão. Que coisa mais anti-glamour. Pois é, né? Você que anda com o Euler, essa pessoa tão chiquérrima. Gata, mas infelizmente Santos aqui não tem praia. Então aquela coisa... Onde é que tem? Pra São Paulo é Santa. Ela vai pra onde? Fazer topless, na Bahia? Meu, vai brilhar perto. Vai pra Bahia. Vai pra Bahia. Vai pra Bahia. Pega assim, apelizou. Pagou. Boa, Euler. É isso aí. É isso aí. Quem não tem Santropê vai na biquinha, né? É isso aí. E não tem problema. Vai lá no saco de lixo. É isso aí. Bem que antigamente era na laje, né? Tá melhorando pra Santos. Ah, doce. É isso aí, Galega. É isso aí, Amanda. Você toma só o na laje, lá na... No capô. Lá no capão. Não, mas a polícia chegou. Como é que foi essa história? Deixa eu só explicar uma coisinha pra você. Quando faz a pergunta, você responde e fica à vontade. Isso. É super gostoso. Pergunta, vai. Como é que foi o Top Less na praia? Ah, eu tirei o... Sintiã, né? Foi assim. Mas eu queria aparecer. Pera aí. Bom, eu queria fazer o Top Less porque eu queria tomar um sol pra tirar a marca do biquíni, que eu ia ficar muito tempo sem tomar sol. Ia fazer a cirurgia no outro dia. Ah, é complicado. Plástico no caso. Isso, um silicone. Entendi. Básico. Tá, aí cê foi pra Santos. E foi Top Less. Do lado do saco de lixo. Ah, eu não vi o lixo. Nossa, muito feio. Não, não. Não, não. Isso aí é um detalhe. Mas dentro da dura, aquela areia toda... Eu te dou um dado que eu me conheço. Então, mas aí... Eu não sou prefeita de lá, né? Mas aí, fala pra mim uma coisa, minha querida Cléo. Aí, o que aconteceu que cê tava fazendo Top Less em Santos? Eu achei fantástica essa história. Bom, eu não fiz um Top Less totalmente assim. Foi que lá foi um equívoco. Tá, só deu uma... Eu tava de costa e tava... Não entendi. Pra tomar sol. Tava solto aqui, as cordinhas. Então, o pessoal ficou meio assim, umas senhoras na frente. Porque, às vezes, eu levantava e mostravava só um pouquinho aqui do colo, sabe? Tá. E as senhoras ficaram incomodadas? Foi, começaram a... Ah, as senhoras de Santos são terríveis. Mas não é tão senhora. Era uma senhora meio cheia, assim. Tudo dela é cheia. É, Santos é uma boa cidade pra se aposentar, que é tudo plano. É, tem muita senhorinha, né? E tem aquele jardim, né? E vem uma briga por isso. As velhas ficam andando da biquinha até a ponta... Eu só não entendi uma coisa, mas... Caminhada. Foi ideia do eu, não foi? Foi ideia do eu, não foi? Foi ideia do eu. Foi você, eu, Léo. Não, eu peguei a passagem dela pra Bahia. Boa, eu, eu, eu. Mas tem paparazes em Santos agora? Não sei. Se tem máquina, tem paparazes, né? Hoje em dia todo mundo é paparazes, gente. É. Ah, não, eu sei que tirou a foto e mandou pra ir ter... Não foi, não. Não, minha máquina tava quebrada, tava descarregada. Viu, pera aí. Aí, Cléo, aí cê tava na praia. Cê tava na praia, tomando solzão lá, tal, ia fazer a cirurgia, queria se bronzear um pouquinho mais, um bronzeado mais ousado. Chegou o carro da polícia, parou do lado, moço, eu tô fazendo topilés, não pode. Falei, eu não tô fazendo, tô de costas, tô mostrando só as costas e o bumbu. Acho que foi isso que o pessoal fez. Te revistaram? Não. Ah, tá. Sério, não pode fazer topilés em Santos? Não, cê acha que não, né? Ah, não pode. Não, não pode fazer topilés? Se não riu, pode, Emílio, é proibido, é contra a lei aqui no Brasil. Que coisa, hein? Como é contra a lei? Pra eu fazer, eu tenho que ir pra Europa, babado, aqui no Brasil não pode, nem a Sabina pode. Ah, não pode mesmo? Não, é proibido, é sério, é crime no Brasil. Tentado ao pudor. Sério? É babado. É lei. Porra, eu não sabia disso, não. Infelizmente, é verdade. Eu achei que pudesse fazer, que fosse só uma decisão. É uma campanha contra essa lei. É uma lei absurda. Você viu que agora não pode mais tomar quentão. Onde o mundo vai parar, Cléo? Eu pergunto a você. Você, você. Quentão não pode tomar? O José Serra. O José Serra proibiu. José Serra, ele proibiu. Coxinha. Nas escolas, não. Não come mais coxinha. Imagina proibir coxinha. Cigarro no boteco. Aqueles veinho que ficavam lá no boteco jogando dominó. Acabou esse prazer. Acabou o prazer de velho. Você sabe que você tirar o dominó e o cigarro de um velho? Tirou tudo. Tirou tudo. E agora, o José Serra proibiu o quentão na Kermess. Só falta proibir o Viagra agora. Exatamente. Exatamente. E eu não sabia. Esse negócio do Top 10, eu achava que era uma escolha. Mas que o dental pode. Vai entender, Emílio. Que o dental pode, Top 10. Eu não entendo. Mas no final, você foi presa? Aconteceu alguma coisa? A polícia fez o boletim de ocorrência? Se não deu. Só pediu pra colocar. Pra colocar, mas aí eu aproveitei e levantei. Aí, quando eu levantei... Quando você levantou... Aí eu fiz o topo de as minhas de verdade. E o guarda? O policial. O guarda... Tava armado. Ficou olhando só. Nossa, foi péssimo. Ai, Linho. E a da Caí Linho. Essa foi, foi péssimo. Essa foi, foi péssimo. Mas que guarda não dá armado, né? Armou a barra. A linguiça. E a linguiça. Foi péssimo. Já gêmeo. Mas boa essa história. Mas tudo terminou em paz. Terminou. Muito bem. E aí, na hora, cê ligou pro eu, Lerô? Não tinha crédito no celular. Paga, Bia, e aí? Ai, não liguei pra ninguém. Sei que... Ó, até aqui. Ô, Cleo. Uma entrevista. Cê tá meio brava, Cleo. Cleo, tem o signo... Ah, tenta no clima. Que signo que é o seu, Cleo? É, vamos fazer uma análise. Ah, e o signo é virgem, tá? Eu sei que você é pudica, como toda virginiana, muito higiênica, muito detalhista. Relaxa, gata. O pior já passou que tá na banca. Então, vamos fazer a extrovertida aqui com a gente. O virginiano é o quê? Detalhista, hipocondríaco, bom pra trabalhar e, no fundo, conservador. É aquele que, o homem virginiano é aquele que, quando transa, tira a roupa e dobra a calça e põe do lado da cama. E a mulher? Sério? É. E a mulher toma banho automaticamente. Você acabou, corre pro banho, que ela tem nojo. Sério? É, o virginiano é assim. É verdade. É sério, né? Terminou o banhinho, é uma banhinha gostosa. De novo. Não é? O banho é no frio. Sim, tem que ir lá. É. O lavô tá novo. É. Você é dessa, dessa... Sim, sim. É, eu também. Eu sou virginiano. Você também é virginiano? Você é, sério? Mas não sou tão assim. Ninguém perguntou pra você. Muito bem. Seu Gabiru, você viu as fotos? Vi as fotos. Você viu que exemplo de mulher. Exemplo de mulher, mulher linda, maravilhosa. Tem um bumbum maravilhoso, não fala outra parte. Tudo. É uma mulher, é uma mulher cheia. É uma mulher com... É. Voluptuosa. Voluptuosa. Extraordinário. Exatamente. Eu, aliás, outro dia, eu estava fazendo uma análise. Uma análise com os meus amigos, certo? Estava conversando a respeito desse tipo de mulher. Ou seja, as gostosonas. As gostosonas estão no limite entre a gordura e a gostosura. Porque você sabe que há uma linha tênue entre a mulher ser gorda e ser gostosa. Isso. Não é? Você está lá. Estou. Ou não? Estou, sim. Beleza. Se o cordão forgulhado. A Marcela chamou de balão, Amina. Qualquer coisa ela fica balafona. Amanda também é assim. Apesar da Amanda ser pequenininha, baixinha ela também é um limite. É, e ela come, né? Trabalha e come, né? Eu vi aí. Obrigada. Exatamente. Então, ela está lá, ó. Ela está peitudinha, bonitinha e tal. Mas se comer um pouquinho a mais, vai virar um bagulho. Não, a Amanda é uma acidez. A Amanda vai bater pecado. Não, não é assim. Então, mas você, sei lá, se você engordar mais dois quilos, você já vira bastante gostosa. Você tem que me cuidar, né? Então, ela não está gorda. Não, não está nada. É o enceio dela. Está espetacular, espetacular. Trinta e oito. Trinta e oito? Mentira. Quarenta e dois. É, tem que usar ele de... Usa ele meio... Gente, o homem de verdade, mas ele gosta é disso. Que negócio de mulher magra é esses de Nisman super aparecendo na revista, gente. Homem gosta de... Não, está lindo. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha. Olha aí, o pernão com o chão. Quem está na internet está vendo aqui, ó. Homem gosta de ver uma mulher dessa no tanque. Tem, Júnior. Ô, gente. O que você achou, Júnior? Eu adorei. Sensacional. Essa foto aqui é maravilhosa. É, as coisas que você pega, né, Júnior? Cris atacou o nojo. Não, está muito bonito o ensaio. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tocar uma música, se você me permitir, minha querida Cléo. Sim. Daqui a pouco eu vou tocar o seu funk. É bom? É bom. É bom para o moral. É bom para o moral? Sim. É. É bom para o moral? Versão funk? Versão funk? Não, a outra é BBB. Boa, bonita e gostosa. Tem que ser boa. Bonita e bacana. Bonita e ter um bundão. Sério? Quem compõe essa bela canção? Boa, boa. Você quer o floral para ficar com o amor? Quem fez a música, o Euler? O Euler. É você? O Euler é boa a música, Euler. É boa ou é enganation society? Vamos falar de música boa, né? Então, aquela coisa. Ou você dança ou você ouve. A música é para dançar. Ah, não é boa. O Euler é muito legal, vamos entrevistar. Gostei, Euler. E temos aqui o nosso sushi man, também hoje, que é o nosso convidado. Sushi é ótimo. Você gosta de sushi? Adoro. O que você gosta? Sashimin. Hot, huh? Eu vou fazer uma pergunta para ele. Eu vou fazer uma pergunta para ele, porque deve existir. Porque sushi é um prato muito trabalhoso. E pouca gente sabe. Qual é... Você não vai responder agora, você não vai responder depois. Qual é a iguaria mais difícil que quando o cara pede e fala, Pant, aquela para. Eu vou ter que fazer esta porcaria para o cliente. Qual será, Silveirinha? Qual será? Eu sei. Eu acho que é o Hot Home. Eu adoro. O que será que é? Hot Home? Será que é um Temac Skin? Com cramp cheese? Vamos saber depois. O que será? Você sabe o que é? Imagino. Pescar o peixe. O mais difícil. Tem o mais difícil? Passar. É, o mais difícil de fazer. Se for rodízio, aquele trabalho, deve ser fácil. Não, rodízio é peixe mole. Chamou Skin? Peixe mole. Fala aí no microfone. No rodízio eles colocam mais arroz para pesar. Tem arroz para caramba, né? Rodízio é um lixo. O que será que é? Agora fiquei curioso, hein, rapaz. Riosinha? Difícil. Temporar? Você não sabe? Bom, se você não sabe, eu vou saber, pô. É. Porque é mais difícil, assim, de... Que é mais... Qual é a igual... Qual é desses... Como é que chama lá? Do sushi. Califórnia. Qual é o mais difícil de fazer? É, o que eu acho mais chato é o nigiri. Calma. O nigiri é fácil, arroz e samãozinho em cima. Super simples. É, mas pra fazer, montar e ficar bonito é... É difícil. Tá vendo? Bom, se ainda não tem a resposta, você tem que criar um suspense pro próximo... Já respondeu. Já respondeu. Muito bem. Daqui a pouquinho, então, a música da nossa querida Cléo Cadillac, aqui no Pânico, na Jovem Pan. Programa quentinho, né? Rede Jovem Pan. Quinze anos. E aí, galera? Aqui quem tá falando é o Marcelo Pera, da Jovem Pan Curitiba. E nós também fazemos parte da maior rede de rádios do Brasil. Parabéns a toda a Rede Jovem Pan pelos seus quinze anos. Valeu, gente! Rede Jovem Pan. Quinze anos. E aí, aia, 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 aia. La, 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 la... Rá, 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 ratinho, todo mundo está ligado em você Rá, 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 ratinho, é a grande audiência na TV Rá, 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 ratinho, ninguém sabe o que vai acontecer Vem com fé no colher, coragem e saúde, ele faz o que vai acontecer Vem com fé no colher, coragem e saúde, ele é o suficiente, ele vai ter Vem com fé no amarelinho, vem com fé no pé, quatro irmãs, tem um bola Quanto tempo ele vai sentir, com seus pezinhos ele se esbuja Ele bate as águas, ele faz, viu viu Nós tem muito medo, é do braguinho Ele bate as asas, ele faz frio, frio Nós tem muito medo, é do braguinho Todo mundo volta aqui para todo o Brasil Este é o programa Pânico, hoje recebendo uma figura encantadora Capa da Sexy, uma Sexy especial, meu amigo Sim, são 36 fotos de tirar o fôlego A Cleo Cadillac aqui no Pânico, a nudez da afilhada mais gostosa De Rita Cadillac, Cleo Cadillac aqui no programa Pânico Respondendo as nossas perguntas e as perguntas aqui do pessoal do Twitter Mal respondendo as nossas perguntas Eu quero saber o seguinte, se eu só fazer aqui duas perguntinhas no Twitter Porque as pessoas estão entrando, desculpa, eu não estou respondendo a todos Que o Bola está no dói, o Bola está no hospital, está fazendo um exame Daqui a pouquinho, se eu conseguir falar com ele, eu vou dizer Boletim médico de Marcos Cleo, pergunta a Lopros aqui no nosso Twitter Se entre quatro paredes vale tudo, você faz qualquer coisa Ou você faz um doce para rapaziada Dá um migué Dá um migué Pô, já fala, eu tenho quatro paredes, eu acho que não é Já, você não quer falar Não Sério 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 Muito bem, não quer responder Tá bom Outra pergunta, outra pergunta O que que é? Ah não, é só isso aqui mesmo Eu tenho uma Aqui na sala, a pauta está escrito que você tinha 102 centímetros de bumbum e depois ficou com 122 O que é isso? Dá para você falar no microfone, por favor? Não, eu tenho 110, eu não coloquei silicone Tá com 122 centímetros, o que é isso? É gordura Não está, 122, quer medir? Pega a fita aí Calma Não, mas é uma pessoa que tem um metro de bumbum Calma gente, hoje é aniversário, hoje a rede de jovem pãs está fazendo 15 anos Ah é? É sério, Emílio, eu estou fazendo dois anos de namorar, que tudo 15 anos a rede jovem pãs hoje Parabéns aí, muito obrigado a todas as filhas Parabéns jovem pãs Viu, bebezona, como é que é o negócio? Você tem quanto? Um metro e meio? De... Não, eu não falo de nada Do que? De bumbum Quanto você tem? Um metro e meio Centro e dez centímetros Um metro e dez? Isso, um metro e dez É o Anan Teves Ah, é uma bela... Amanda já não está rendendo, ainda se ofende a convidada Ai, gorda Por que uma modelo tem que ter noventa centímetros, não é? Ela tem vinte a mais Noventa e de nove Ela não é modelo, ela é gostosa, ela é pinata Gente, eu sou modelo fotográfico, eu não sou modelo de passarela Ah, mas eu já vi que tem umas lojas, né, para pessoas GG, né, entendi É verdade, né, você precisa de quê? O silicone no seu bumbum, né, talvez seja isso Calma, sempre Não vamos brigar não que a Amanda quer transformar isso aqui no super pop O meu objetivo Mudou até a direção do super pop, cê viu, né? Eu vou... Bom, deixa eu te fazer uma pergunta Passa Já que tá todo mundo confuso com você Quais são seus metros contraceptivos? Cê usa a pílula dia seguinte, Dio, ou o coito interrompido? Ô, tabelinha! Que isso, tá belinha! Chega! Camisinha, camisinha Camisinha? É bom ser preveniente Cê exige camisola? Eu uso camisinha Você usa na bolsa, cê tem um preservativo Sempre tenho Camisinha feminina? Sempre tenho É, mas mesmo assim pro cara? Diafragma? Hum? É a camisinha feminina ou você usa com preservativo masculino sabor moral? Eu guardo o preservativo masculino sempre na minha bolsa pra quando caso, né? Mas cê compra ou pega no posto? Ai, meu amor, eu acho que eu compro, né? Ai, que delícia! Eu tenho uma pergunta pra você Não, agora vamos entender Como é que você exige o cara? Cê fala, ó, põe a camisinha aí, senão nada acontece Não precisa exigir, acho que todo mundo hoje tá bem, né? Consciente com isso Não sei tu não Eu acho que não Bom, as pessoas que eu relaciono assim Não sei, eu sou casada há cinquenta anos Eu não sei, né? Eu nem sei mais o que é Mas você sugere, porque é uma situação constrangedora Você não? Você não sugere? Não, eu já levo a minha Então você usa, né? Ou não? Obviamente Ah, será? Por quê? Será o quê? Que eu uso? Mas diz que os caras não usam camisinha assim, não Tem muita gente que é assim que a porta, menina O cara toma um goró e aí, seja o que Deus quiser Vai na pele, mesmo Verdade O que você acha? Ah, esses caras são... E nojentos, né? Loucuras, né? Não, não sei Nem se gostam Você tem medo? Você tem medo? De engravidar ou medo de AIDS? Essas coisas? Não, não é medo de engravidar nem de AIDS É que é um medo que tem que usar, né? Contra tudo, qualquer doença Hum, muito bem Eu tenho uma pergunta Tá respondendo Você usa, Silveirinha? Sempre Eu sempre E você, Amanda? O quê? Você usa camisinha? Mas ela usa pra quê? Com quem? Você não vai falar mal 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 Mas não só fala mal Se alguém quer Desculpa Ninguém quer você, Amanda? É sim Nem com camisinha Cara, nem... Ai, meu Deus do céu Coitado de você, Amanda Me trouxe o agasalho hoje Ô, Amanda Ô, Amanda Você usa ou não usa? Olha quem chegou ali Uso Uso Usa Se agasalha ou crocate? Agasalha pra dar uma descontraída Muito bem E o anticoncepcional também é importante Para espinhas também O anticoncepcional Meninas, eu parei... É, sabia? Minhas espinhas acabaram depois Começou tomar anticoncepcional Ah, é? É verdade Não tem nada a ver uma coisa com a outra Tem, porque é hormonal Hormonal Acaba com a espinha? Vou dar pra Rolfi Maia Mas sempre que você vai Você usa camisinha Sim Nunca deixou Mas eu não tenho meus parceiros, né? Não, eu sei Mas não é questão disso Às vezes você começa a namorar o cara E depois... Isso é... Isso que é o grande problema É, porque você começa a confiar O grande problema é o seguinte Você confia no cara Não usa camisinha E aí o que ele faz? Ele sai com outras meninas Ele dá o tomé E aí... Aí que tá Ele confia em todas Exatamente E você trouxona Está transando com um cara Promíscuo E... Irresponsável Você pode pegar uma DST Já que você tocou nesse assunto Doenças sexualmente transmissíveis Por isso, sempre use a camisola Que é uma... Viagem de capota Evidentemente, é uma coisa meio incômoda Não é não Não é incômodo, não Hoje tem uma que é super sensível É tranquila, é melhor Tem É hábito Super sensível É, tem lubrificadas, são uma delícia Muito bem Eu tenho uma pergunta Já que você tocou nesse assunto de traição Você procede na informação Que você... Já traiu? Já traí Já traí Você já traiu o bebê? Traça isso bonito Por que? Não é bonito É humano Gostou? É bom 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 Sério, Cleo Mas o que? É que eu penso assim Se me traio, eu traio também Ah, tá Deixa eu colocar uma música romântica Vamos saber O Gabiru também já foi traído Todo mundo já foi traído Eu nunca fui traído Todo mundo já chorou por um grande amor Não, também ninguém quer Pequeno amor Como é que foi, Cleo? Conte, conte Conte um pouquinho pra gente O que? Da traição As várias traições Sempre cê trai? Eu fui bastante corna, né? Sério? Também tá escolhendo bem seus parceiros Sério? É verdade Conta uma delas Como é que cê descobriu que você era corna? Eu fiquei sabendo Mas cê viu? What? Não, não vi Contaram? Ligaram? De madrugada? Ah, ele confirmou também Cê chorou? Bastante Deu na cara dele? Não Mas aí o que? Mas aí cê foi Deu na cabeça dele Vários Aí cê foi se vingar Um pouquinho O que que é um pouquinho? Um beijo? Um estalinho? Não vinguei totalmente Mas vinguei Foi por vingança Foi Cê é vingativa, menina E por prazer também, né gente? Cê tem prazer, então Aí eu não vou discutir com você Ela é bipolar, legal Aí eu não vou discutir com você Porque você sabe o que você tá fazendo, não é? Mas é bom trair? É É bom? Boa, Malu Magalhães É bom? É bom Eu não trai Nunca traiu? Eu não sei Eu nunca trai Cê sabe que eu não sou de trair? Eu não sou de trair Ah, quando não fica sabendo O leonino não gosta de trair Eu sou muito gozão Muito gozão Emílio, leão é o signo mais Que menos traído do diaco Lá vai Seguido de touro Leão e touro são os mais feitos do diaco Lá vai, não, programa da mama brusqueta Sabe? E peixe Peixe é galinha livre Foi traída por peixe Foi traída por peixe? É galinha Mas você não acha que, por exemplo Por que que cê fica com alguém? Porque cê gosta dessa pessoa Certo? Certo? Você tem uma ilusão Digamos assim De você construir alguma coisa com ela Cê fala Pô, essa pessoa é tão bacana Vai ficar comigo Vamos ficar junto Como dois piriquitinhos Aí depois Se você trai Você quebra Você quebra isso E aí perde a graça Sim, mas eu nunca fui a primeira a trair Eu fui traída Então cê tá se vingando Isso, foi o vingança Da pessoa em questão Aí tudo bem Aí beleza Não, não concordo Ninguém perguntou a sua opinião Mas só cê coloca qualquer pessoa Fica calado Estão falando que o certo é trair a pessoa E ainda por vingança Então porque você trai Você tá com medo Você é traído Não Você trai a pessoa Você tem um Não, não Ela tá falando o seguinte Se você tá com alguém E essa pessoa trai você Você vai trair Você vai trair ela Você vai trair por vingança Termina Termina Termina, parte pra outra Mas você gosta Igual do amor sem vergonha Mas cê não pensa em ser uma mãe De família Construir alguma coisa mais só Amor sem vergonha Por enquanto não Você não vale nada Mas eu gosto de você Você não vale nada Mas eu gosto de você Menina, vem cá Como é que é? Hã? Como é que é? Você não vale nada Mas eu gosto de você Você já traiu Amanda? Não Nunca traiu Eu tenho uma moral católica Você Mas você acha que a traição Ela é da moral católica Ou ela é da sua Da sua filosofia de vida Minha Porque se eu não tô feliz Eu posso terminar E ficar com outra pessoa É Mas isso É muito fácil Sabe Eu não gosto de mentiras Você traiu um grande relacionamento Mas você traiu muitas vezes Todas as vezes que ele me traiu Que eu fiquei sabendo E cê continuava com o cachorrão Ah porque você ficava com ele Cê era tonta Porque a pele era forte Cê gostava do cachorrão Gostava dele O Emílio é um cachorrão Cachorrão Ele tomou seu dinheiro Conta pra mim Tomou tudo Ah é Me conta menina Sério Conta aí Conta aí Conta O Euler O Euler sabe do céu Conta aí O Euler Por favor Conta agora Essas histórias de bastidores Adoro E me fala uma coisa E qual foi E por que que teve essa briga A briga Qual briga? A briga que o Silveirinha começou a falar Que cê ficou brava Carol Miranda A Carol Miranda A Carol Miranda Você falou que ela era gorda Peraí Eu quero saber quem é a Carol Miranda Não Tem pessoas que tem uns ossos pesados Não falei que era gorda De repente é isso Mesmo porque gorda é você né É de repente né Ela não tá comendo isso Vai bater pecado Vai começar Não meu bem Eu tenho tudo distribuído Eu acredito Basta as pessoas comprarem Ela rindo da Amanda Tadinha Que é isso Deixa eu falar Deixa eu falar Quem é Quem é Quem é Essa pessoa que cês falaram Carol Miranda A Sabrina Ela fez matéria com a gente Emílio No caminhão do dia dos caminhoneiros Lá Que foram as panipedes Lembra Ela já viu a música Perdi o selinho Eu não quero dar selinho Ah esteve aqui Esteve aqui Fez matéria com a gente Aquela que era virgem Eu sei qual que é E fez um filme Um filme Adulto Adulto Não é essa? Isso Não vai ou não quer Ou não fizeram proposta Imagina que não fizeram proposta Gente Sério É muito dinheiro né Deve ser difícil falar não Ou não 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 quero fazer Não quer fazer Não Impressionante como é difícil Eu quero entender Deixa eu fazer Cê quer tocar? Não Eu quero saber o seguinte O que houve com Carol Miranda Nada Simplesmente ela Encontramos numa Uma disco O contrário da Do cabaré Aham O que é isso? Cabaré são duas baladas Uma balada Aí cê encontrou com ela É Então ela foi tirar uma sensação comigo Por que isso? Por que? Eu falei que ela não era sobrinha da Gretchen E ela não é sobrinha da Gretchen Não Não é? Não é mesmo? Não Foi também Dizem que é sobrinha do marido dela Do marido da Gretchen Então ela é uma Gretchen Do ex-marido Não Mas cê chegou e falou Eu não sei Ah cê não é sobrinha da Gretchen Porcaria nenhuma Eu sou Eu falei Saiu uma matéria que eu tinha falado isso Entende? Ah saiu a matéria na televisão Isso Pra criar uma Discórdia Pra vender Ah perguntaram Eu falei Que eu acho Não é isso que eu acho É que todo mundo acha A mídia toda eu tava falando E ela não tem nada a ver com a gente É que eu acompanhei essa matéria E aí Mas na hora você deu uma afinada Cê ficou super amiga E ainda pediu pra ela dar um selinho Eu não pedi pra ela dar um selinho Cê deu um selinho nela Sim Então cê ficou amiga Na hora na frente Cê ficou super amigável Por trás cê falou mal E ainda pediu pra ela dar um beijinho na sua bunda Isso Não foi isso? Foi E foi gostoso? Ela não deu Por quê? Não sei Cê tinha estreia? Não Tem não tem Em bebê Ô ô ô ô ô Ô Cadillac Mas por quê? Por que essa briga? Por que essa briga meu Deus? Por que meu Deus? Ah eu sei O Euler tá falando Fala Euler Arrasa Bi Fala Euler Não Por favor Euler É muito importante Eu falo pagando Por favor fala Também chega a data Por causa da Da Mas quem criou essa briga? Por causa da Rita Cadillac Quem era mais focosuda Mais gostosa Quem rebola Quem não rebola Tá É bom dar continuidade A tudo isso É bom Porque gera notícia Chega notícia E o povo não vive só de rede globo Também né gente É isso aí Tem o submundo Tem tudo isso E da onde elas vieram É uma continuidade Já que é ou é a continuidade De tudo isso O mundo O mundo É o homem Ó sou hétero hein Você falou a verdade É o mundo O mundo Não é só rede globo Não é só rede globo Essa frase Rede globo Essa frase Rede globo Essa frase Que você falou É de uma sabedoria Imensa É de uma sabedoria E explica tanta coisa Entendeu? Por favor repita essa frase Vai Pra que os ouvintes guardem Por favor eu vou até colocar um eco Um eco Vai eu Com a voz de Deus Vai Por favor Vivemos agora em uma fazenda E o mundo não vive só de rede globo Muito bom Muito bem Daqui a pouquinho eu volto com a música Da Cléo Cadillac Hoje aqui no canal Vai lá Boa Rede Jovem Pan Quinze anos Olá galera Eu sou o Daniel Da Jovem Pan Fortaleza E faço parte da maior e melhor Rede de rádios de todo o Brasil Parabéns a toda a Rede Jovem Pan Pelos seus quinze anos De muito sucesso Valeu Rede Jovem Pan Quinze anos Muito bem Estamos de volta queridos Para todo o Brasil Este é o programa Pânico E agora Vamos falar com ele Enganou o carinho E essa figura Ele é o filho Encantadora Que é Emílio Se a morte para o mundo Exatamente Se a morte para o mundo Da moda É isso aí Emílio Hoje é legal Que eu quero dar um toque Muito especial Para a região do Rio Grande do Sul Opa Quero chamar a atenção Aos lojistas Das multimarcas Que queiram fazer o contato Com os nossos representantes Lá da região sul Então por exemplo Lá para a capital e litoral O lojista É só ligar para o Rafael Nosso representante Que atende a capital e litoral Com o telefone Nove nove treze Nove oito sete oito Repita por favor Nove nove treze Nove oito sete oito O Rafael atende As multimarcas Com a coleção da Six One Da capital e litoral E na região ali De três passos Santa Maria É o Walter O Walter com o telefone Nove nove quatro três Quatorze vinte e oito Mais uma vez Nove nove quatro três Quatorze vinte e oito Certo? Aí cada programa Emílio Eu vou dar um toquezinho Um abraço A esses representantes Que estão fazendo um trabalho Excelente nas regiões E a Six One Realmente está encantando Inovando E fazendo bons negócios Para todo mundo Principalmente Para o nosso ouvinte Nosso consumidor Que sabe o que ele quer São pessoas antenadas Consumidoras Pessoas determinadas Que sabe o que querem Da vida Sabe o que querem Onde ir Onde vir Então Eles passando Nenhuma de nossas lojas Multimarcas Do Brasil inteiro Procure a coleção Da Six One É uma coleção Moderna Sofisticada Que traz a moda Até você Mas Respeitando o seu estilo Emílio Porque o estilo da moda O que é moda Quem faz é você Você sabe O que é bem Para você Você sabe O que veste Aquilo que te deixa Legalzão E para Framtex Isso é o mais importante Legalzão E para Framtex Isso é o mais importante Ficar legalzão Todo mundo quer ficar legalzão Quem que não quer ficar legalzão Exatamente Quem que não quer ficar legalzão Você vai à procura Do emprego Você tem que estar legalzão Para Framtex Legalzão sempre Para ter aquela aparência legal E a Six One Faz isso aí Por você Levando você Às alturas Deixando a sua autoestima Muito legal Emílio Muito bem Eu não posso dizer o mesmo Tá empolgado Eu sou uma pessoa Que eu não tenho assim Toda essa sua Sagacidade Essa sagacidade Imagina Você é um cara Elegante Você é um grande mestre Você é um grande mestre Eu sou um cara Usão Eu sou muito usão Você é um usado Emílio Você é um cara Que revolucionou O rádio Você revolucionou Toda a comunicação Do rádio Isso a gente tem que falar Para que o Eu me rei vou Para você Você vai tecer Elogios desnecessários Não é cara Porque você é meu amigo E acho que não temos Que tocar nesse assunto Eu aprendi a ser teu amigo Mas eu já era Seu admirador Há muito tempo Obrigado E hoje é um orgulho A gente estar aqui Selinho 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 Isso aí É a inveja É a inveja Dos que não Porque na vida Na vida Eu aprendi uma coisa A gente só tem que promover Quem nos promovem Exatamente Não é verdade? Eu só promovo Quem me promove Muito obrigado Quem não me promove Eu simplesmente Desderro Não Simplesmente Passa a rasteira Ignora 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 E você sabe que nesse Nesse mundo da inveja É assim A inveja A inveja é um problema É grande Quem Quem não lhe prestigia Ignore Não é prestigiar Quem lhe prestigia Bloqueia no MSN Bloqueia no MSN Explora Os seus amigos Delete da sua vida Você deu um bloque Por isso que eu gosto Do Twitter Twitter tem um negocinho Que você aperta e escreve Remove Você tira a pessoa da sua vida Já era Se fosse assim tudo Nós seríamos mais felizes Concorda comigo Pequena Cleo? Você é me remover Emílio Muito bem Deixa eu falar sério aqui Eu tenho uma perguntinha Eu estou aqui no Twitter Gente Desculpa Não estou dando Muitas atenções Para vocês Porque o bola está dodói Mas eu prometo ligar para Marcos Até o final do programa Pânico Muito bem Perguntas aqui Eu tenho Eu tenho a música dela Estou ansioso Ah eu tinha uma pergunta aqui Muito chapinha no hambúrguer Chapinha na escola progressiva Chapinha no hambúrguer Hamburguinha na chapa Picanha na brasa Lembra? Que medo Deixa eu ver aqui Pera aí Tem uma pergunta aqui Não sei se você vai responder ou não Picanha no richô Vem de Goiânia Goiás Rapaz do céu Rapaz do céu Exclamação Eu moro em Goiânia E eu conheço essa mulher Pergunte a ela sobre Danilo do Bar do Gordo Ela vai saber Danilo do Bar do Gordo Olha o naipa Não conheço Danilo então Danilo A sua madrinha Ela é a rainha dos presidiários Já fez algum show lá no Carandironga? Não quero fazer Você tem vontade? Com os manos? Com o rap? Qual que é a sua tag? Eu quero fazer um show Em breve Você só se formou Você foi assessor O que que te fez tirar a calcinha Minha filha? A mídia pediu As pessoas Todo mundo A mídia Como a mídia? E também acho que eu tenho Mas o que que te fez? Chegou a trabalhar como jornalista Assessora Num jornal Alguma coisa assim? Trabalhei lá em Goiânia Tudo Mas não gostava muito Será que ele é ganhar 7,630 por mês? Entendi É, o salário acho que é 2.500 O piso do jornalista? Piso, acho que é 2.500 É 2.500 E ver como funciona essa admiração Não dá bom não 2.500 não dá bom não Deixando seu salário aí, vai Não dá bom Para uma mulher desse naipa Ela merece muito mais Estou feliz Estou feliz, estou nativa Está feliz, está nativa? Olha, mas para manter esse corpinho aqui 2.500 é pouco, viu? Ai, filha Quanto você gasta por mês? Não sei não, viu? Para quem come hambúrguer, né? Acho que 2.500 dá Para quem come aquilo Só de drenagem linfática É 500 reais Bastante, viu? A menina veio aqui uma vez Lógico Veio uma menina aqui Como diz o meu amigo Arley Arlete Arlete Arley O mundo Gente, o mundo não é só a Rede Globo Existe o submundo Existe E tem que existir Certo? E a gente tem que respeitar também Essa menina, ela veio aqui E brigou com a Amanda Porque você sabe qual é a Amanda? Você já deve ter ouvido o programa O Pânico É, sim Você sabe que ela vem com umas perguntinhas Faz esse gênerozinho Rebeldezinha Ela é fofinha E ela falou para a menina não sei o que Obrigada Aí a mina Não passa nada Viu, Cléo? Oi Aí a mina falou assim Você sabe quanto eu gasto Só no salão de beleza? Eu gasto 4 mil por mês Ó, chegou a japonesa Que gasta 20 mesmo 4 mil por mês Oi? 4 mil por mês Que beijo é esse, japonesa? Eu não gasto isso Quanto você gasta no salão de beleza? Permutinha? Olha, não sei Só para você ficar bonitona assim Eu Nunca fiz as contas Nunca, você nunca somou? Não, mas eu não sou de gastar muito assim Com coisas supérfluas, não Não? Não Então quer dizer, o salão de beleza não é 4 pau por mês Foi um exagero Não, é exagero Quem foi? Quem foi? Você está chorando, Sabrina? Eu não Pelo amor de Deus É o lixar de dormir Eu assustei agora É o lixar de dormir Então não tem esse negócio de 4 pau Não Não tem Comigo não Muito bem O que foi, Gabiru? Você está atrapalhando? Faz uma pergunta então Então faz já Faz uma Vou fazer Vou desafiar Então faz Então faz Boa Boa Vai lá Sem pensar Sem pensar Eu não estou pensando Então pensa Faz, faz Eu vou fazer Faz Tá bom? Tá Tá certo? Então fez Ô vem aí, pastor Olha o seguinte Olha lá Você veio aqui pra conturbar o ambiente Tem que conturbar não, Dery Eu não vim conturbar Então faz a pergunta Tá bom Eu estava vendo a revista dela É o seguinte Eu vi a parte dela lá Na parte Tipo depilação Por que você deixa Tipo depilação? Aquela Aquele bigodinho Esse é o estilo Ô, Gabiru Você demora pra fazer É meu estilo É seu estilo? Eu acho bonitinho É? Então tá bom Como é que funciona a sua relação? Como é a sua relação com a Rita Cadillac Que é sua madrinha? Você tem admiração por ela? Sempre tive, né? Você pretende seguir os passos dela? Não Ela fez filme Então Ela é a rainha do Ela é a rainha lá do Kid Bengala Onde ela ganhou lá? Turo Jazz Jazz Doura Não sei, eu não cheguei a ver o filme Você não viu o filme? Não, eu não quero ver A mãe da Sabrina tem Eu vi o filme que ela fez com o Matheus Carriere Fantástico Gostou? Vale a pena conferir É na mecânica É uma cena inigualável O Matheus Carriere é o mecânico Ele é o mecânico Ele vai trocar o óleo Detalhe, Emílio Ele não beija na boca Ele não beija Ele tem nojo Ele não beija Mas finaliza no capô É maravilhoso A Rita Cadillac A Rita Cadillac é um clássico Clássico tréssico O primeiro filme dela foi Você não vai Radicom Gente Não, a Rita Cadillac é um clássico Mas é radical É um clássico Então você não vai falar mal Ela já está com 87 anos A Rita Cadillac é do A Rita Cadillac, filhinha Ela é do tempo do Chacrinha Ela levantou a bandeira das mulheres bundudas Uma época Na época da repressão, da ditadura Estava lá a Rita Cadillac nos garimpos Uma revolucionária Recebem pepita de ouro Chega em vara de biquíni Recebem pepita É uma música Mas aí que está as palavras Sim, meu querido Arley O mundo não é rede globo Deixa eu fazer uma pergunta Claro A Rita é sua tia, né? A madrinha A madrinha Então, a Rita falou Quando ela for pro limbo Quando ela morrer Ela quer ser enterrada com o bumbum pra cima Você pensa em fazer igual a ela? Pra virar estação na minha bicicleta Ah, eu quero Você quer ser enterrada com o bumbum pra cima Mas aí as pessoas me derrem assim De bruxo Você escutou o que ele falou? De bruxo Senão eu vou virar no caixão Ele fez a vida Fala de novo Hoje ele está todo humorista Por que ela vai ser enterrada com a bumbum pra cima? Eu queria pra você Sempre no meio do bloco Eu faço uma Pra virar estacionamento de bicicleta Eu adoro isso É uma piada horrível Uma piada horrível Dona Amanda, você tem pergunta, Dona Amanda? Muitas perguntas aqui É pergunta, não é humilhação Então, você agora está cantando tudo Eu queria saber quem compôs a sua música Que você fez a música BBBBB Eu sou o Timberland Eu sou o Timberland Acho eu, né? Ele é mais legal Quem foi o... O mesmo que o da Madonna Timberland Como é que ele chama? O produtor Timbaland O Timbaland O produtor Timbalada O produtor É boa música É boa música Eu vou tocar agora Vamos tocar Está todo mundo novo Cadê o Gabiru? Cadê o Gabiru? Cadê o Cadillac Cê não apagou, né? Animal Vamos ouvir Cê não apagou uma Ô, Bic Não apagou não Está aqui, ó Produção de Timberland Seja em São Paulo ou em Madagascar Que mulher brasileira em primeiro lugar Que mulher brasileira é tipo exportação Tem que ser boa e bonita e ter um mundão Espontação é meu bebê Brasileira é tipo exportação Brasileira é tipo exportação é meu bebê Seja em São Paulo Seja em São Paulo Seja em São Paulo Seja em São Paulo Em Madagascar Seja em São Paulo Seja em São Paulo Brasileiro ou gringo Adoram, pode crer Se for igual a Cadillac Você também é BBB Sou BBB Espontação é meu bebê Brasileira é tipo exportação Sou BBB É boa, é boa É boa, Gabiru Boa, boa Gostei, eu gostei Amanda gostou A cara da Amanda Amanda gostou Em Madagascar Seja em São Paulo Em Madagascar A mulher brasileira Arrasa em qualquer lugar Eu tenho uma calça jeans Que realça o meu bumbum Que realça o meu bumbum O ônibus para e o trator É mulher brasileira Em primeiro lugar Porque mulher brasileira É de exportação E que ser boa e bonita Vou pedir pra eu morar Sou BBB Eu gostei Sou BBB Tem uma boa aqui Você conhece o gatinho Angorá? Não Gatinho Angorá é gênio Ó aqui ó Na hora do roxo Na hora do roxo Na hora do roxo É, ó Presta atenção Presta atenção Na hora do roxo E agora com vocês A gata devoradora Gata devoradora Não, esse cara é um cara Muito engraçado É lá de Manaus Então, mas é O que é isso? Olha aqui ó Então, mas é assim Eu tinha 15 anos Eu cheguei em São Paulo Então eu já sabia Eu já sabia Ai Ele caiu da cadeira Você viu a Bibinha Falando que ia vencer Olha lá O Arlen gostou É o Evandro Depende Depende Ele contando Aí quando eu tinha 15 anos Eu cheguei E trabalhei Com o tombo Quebrou a cadeira Ó Ó Então, mas é assim Eu tinha 15 anos Eu cheguei em São Paulo Então eu já sabia Eu já sabia Ai Ele sabia Que era o gatinho Você não conhecia? Você não conhecia? Não, olha o gatinho Angorá É que é longo Eu vou cortar na metade Olha que legal O Arlen gostou E agora com vocês A gata devoradora Essa música em proteção Ao direito é o amor aos animais É a 120 vezes É a rádio supapo É um sucesso atrás do oito É a rádio supapo É não, não, não É não, não Quero beijar a tua boca Morder tua língua Alisar em teu rosto Olha ele é um metordinha Meu amor Olha ele é um metordinha Eu quero ser seu gato E ela ser a minha gatinha A hora de fazer o amor Os seus olhos brilham Tua boca minha Pra ela eu sou O seu gatinho Angorá Ela me ia de lá Porque eu me ia de cá Eu digo Ela diz E quando eu insisto Ela quer brigar É que as suas unhas Só tô vendo em nós Acho que pode até Para meu coração Venha minha gatinha Venha meu amor Venha minha amada Vamos fazer o amor Em cima da casa Ouça a minha voz Ouça a minha voz O telhado é forte E o telhado é de laje E a brinca com nós Eu sou teu gatinho É genial É genial É genial Isso aqui é genial O mundo não é só Rede Globo Exige o super mundo Maravilhoso Maravilhoso Muito bem Eu gostaria de agradecer Muito a sua presença Arrasou A gente tem muito do seu funk Muito legal De verdade Eu sou figurinista De verdade Adorei o Elma E adorei o Arley também O Arley também É muita gente boa Oi carinha É o seguinte A revista da Cléo É a Sexy É uma edição especial Tá em todas as bancas De todo o Brasil Olha lá O Júnior já tem aqui A assinatura dela Aqui na banca Tá super vendendo E você tem um Você faz shows né Você quer deixar um site Um endereço Meu telefone É 250-0577 Falar com o Cacau 250-0577 E 250-70-578 São Paulo São Paulo Não peraí Isso é um esquisito Que você falou 257-8 250-70-578 Repete 250-70-578 250-70-578 A dislexia Não é telefone Telefone é complicado Você dá Vai devagar Dependendo 250-70-578 250-70-578 250-70-578 Você precisa dar nessa canção Porque as vezes Quer ver Dá um telefone Aqui O cara não entende nada Você pega o número 250-70-578 Você tem que fazer Essa cançãozinha Para dar o telefone 250-70-578 Vai falando mais É melhor para mim Você fala no telefone Assim fica esquisito 250-70-578 250-70-578 250-70-578 250-70-578 Só você para aí 77-78 De dois em dois Cacau 250-70-577 Ou 250-70-578 250-70-578 250-70-577 É isso aí Bonito o número Vou jogar no bicho Qual que é o prefeito É 11 de São Paulo? 011 de São Paulo Mais operadora Você sabe jogar no bicho Ou não? 24 é viado Um é águia E 17 Não lembro 17 é marcar Ai é Muito bem Cleo, muito obrigado Obrigado a todos Você vai estar onde? Você vai estar lá na Onde é que você vai se apresentar agora? Vila Country Vou me apresentar agora Em Belo Horizonte Opa Vou pagar com queijo Belo Horizonte Nossa Belo Horizonte Quando você vai estar lá em Belo Horizonte? Amanhã Então amanhã A galera aí de BH Pode ver A nossa querida Cleo Aqui No programa Ônibus avião Aonde em BH? Desculpa Que ônibus avião Que te interessa? Você não sabe o nome É uma boate Muito bem Não sei Cleo, obrigado e sucesso pra você Tá bom querida? Valeu Rede Jovem Pan Que é o Geraldo Superintendente da Rádio Jovem Pan De Belo Horizonte Nós também fazemos parte Da maior rede de rádios do Brasil Parabéns a toda a Rede Jovem Pan Pelos seus 15 anos Rede Jovem Pan 15 anos Nesse programa É um lixo Pan Jovem Pan Nosso colega Marcos Queza Teve um pequeno acidente E quebrou a sua costela Nossa Ai que horror Vermelho Quebrou a Está neste momento Sendo medicado É um boletim médico Seu estado É Qualquer Estável Já foi medicado E está Indo para a sua residência Ficar em repouso Não sei quantos dias Repouso alegre Não sei quantos dias Quantos dias a pessoa fica Nem repouso Como é que faz? Engessa? Em faixa? Não, não Não faz nada Remédio Fica sentado Remédio É, tornei bó Bola quebrou a costela Japa Se ela estiver ouvindo Melhoras aí Rapaz Tadinho Ele estava ontem Ele estava com muita dor ontem Mas como ele quebrou Eu falei Toma um celebrinha 200 Que é Quebrou Não sei Quebrou fazendo aquelas besteiras lá As pessoas ainda comentam Acham que é tudo forjado Mais ou menos Mais ou menos É o seguinte gente Então Então Ele não vai vir na rádio Nesse tempo? Eu não sei Ele quebrou a costela Acabou de tempo Eu não sei Eu não conheço Ele não está com encravada Ele quebrou a costela É babado Daqui pra frente Pode indir quem quebra a costela Amanda Quem quebra a costela Não pode fazer mais nada Daqui pra frente Pra sempre Daqui pra frente Porque não dá pra engessar Tudo vai ser diferente O Bola quebrou a costela Está medicado Está bem Acabou de me ligar Mas ele vai enfaixar? Eu não sei Não dá pra engessar Eu nunca quebrei a costela Eu sei que toma remédio E vai pra cá É pouso É o que o médico manda Qualquer Também está sentindo um menino Não, coitado Ele tem uma TV de plasma Playtrane Ah, ele fica jogando Guitar Hero Vamos embora Assim que eu tiver mais notícias Eu publico aqui no nosso Twitter Que é Programa Pânico Entre lá Programa Pânico Pensem por ele, gente Programa Pânico Assim que eu tiver Assim que eu tiver uma notícia Eu vou publicar Certo? Vamos embora? Vamos embora Amanhã, Silveirinha Mas tem mais Quem vem amanhã? Tem mais Quem vem amanhã? Tem três convidados Amanhã Não, só a gente vai discutir A pauta Né? E teremos uma atração Exclusiva pra vocês É isso Só isso Só isso que eu tenho a falar E são duas horas A gente tem que ir embora Muito bem Beijo Então amanhã vamos embora Pode interromper Bonito Esse é o método Contraceptivo Contraceptivo Tabelinha não dava Porque ela era loira, né? Viu? Vamos embora Tchau, gente Tchau Terminou Terminou Mas já terminou Terminou